És a luz do meu olhar És a luz do meu olhar És a cor do meu sorriso És o sol que me ilumina És sempre com o teu balanço É o som do teu trinar Que me deixo embalar É tango, é flamenco O nosso canto é o fado Fado novo, fado velho O que importa é que é fado É português, é do povo Madrigual fama, bairro alto É o moraria, o corrido e o menor Com a guitarra, viola e o baixo Com as canoas do Tejo O embossado a cantar Ai que Deus me perdoe Amor de mel, amor de fel E as guitarras de Lisboa Amor de mel, amor de fel Fado novo, fado velho O que importa é que é fado 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 O que importa é que é fado